Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Esse é o nosso Espaço Feminino, o programa hoje Casa e Beleza. É o nosso tema para conversarmos hoje sobre a perguntinha o que usar no outono e inverno. A pauta de hoje é bem interessante. Você pode ficar pertinho para poder curtir com a gente o que você deve usar nessas estações que eu particularmente adoro. Com a gente, Fernanda Cortez, consultora de imagem, Beatriz Cavalieri, personal style. Gente, eu amo essa estação, essas duas estações, o outono e o inverno. Agora vocês, concordam ou discordam de mim? Vocês gostam? Concordo plenamente. Eu amo o outono e o inverno, né? Eu acho que a gente está sempre mais arrumada nessa época do ano. Está mais friozinho e a gente consegue pegar nossas roupas para usar. Beatriz, e você colocou legal, porque a gente consegue pegar as roupas. Exatamente. Agora, é uma estação mais barata, aliás, é essa estação de outono e inverno, porque o verão é cara, né, Fernanda? Isso é verdade. A energia... A energia, a conta de luz, o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Não é? É, e é o que a gente até estava falando aqui antes, nos bastidores, no inverno a gente consegue abusar das sobreposições, ou seja, tem como a gente resolver, né, a questão do frio. No calor, não, é ar-condicionado e a conta lá em cima. E a conta lá em cima. E o bom é que, então, no inverno sobra mais dinheiro para a gente comprar mais roupa, né? Agora é ótimo, né? Isso daí eu gostei, isso daí eu gostei, Beatriz. Fernanda e Beatriz, a gente tem algumas ideias hoje a compartilhar com as amigas de casa que vocês trouxeram para essa pergunta que a gente vai fazer hoje aqui sobre o que usar, não é? Agora, Fernanda, tem alguns truquezinhos, né? Porque você não vai comprar todo um guarda-roupa novo para uma estação. O que é que no Brasil a gente sabe que o nosso clima, predominantemente, também não é tão frio assim, né? Exatamente, Márcia. Eu acho que essa é até a informação principal. A gente vai passar as principais tendências agora do outono, inverno, 2015, mas, gente, não vamos gastar tanto dinheiro assim porque no Brasil muita coisa não vai ser utilizada posteriormente. Então, hoje, por exemplo, estou de saia e coloquei uma meia calça, então já é aquele truque básico que a gente tem. O couro está sempre na moda, então provavelmente você vai ter alguma coisa. O xadrez também você vai usar agora, festa junina, gelina. Então, a gente vai reciclar a moda, né? Porque todo outono e inverno tem realmente, são tendências contínuas. Legal é essa coisa da reciclagem, né? Porque não dá, realmente o orçamento, ele está restrito. Muitas vezes é, exatamente. Ainda mais agora. Às vezes, é só você mudar um pouco a forma de você misturar a sua roupa, né? Coloca uma parte de baixo que está mais na moda hoje em dia e com a sua camisa xadrez da coleção passada, né? Só vai inovando nos acessórios. E tem coisas que não saem, não é? Ela só faz aquele momento cíclico, a moda, mas ela não sai de lá. Ela é uma peça meio que coringa, a gente precisa ter em sempre. Exatamente, como o couro, né? O couro não sai de moda nunca, acho que ele é protagonista de todos os invernos, né? A gente vai pensar nesse assunto e eu quero que você fique pertinho, lembrando da nossa página no Facebook, que você pode estar lá vendo a caminhada da produção do programa, mandando mensagem em seus vídeos, é tão legal essa interação. Então, fica aí pertinho da nossa página, entra lá porque é muito legal, Espaço Feminino, página no Face, você também pode acompanhar a nossa programação da Boas Novas pelo nosso site www.boasnovas.tv e você assiste ao vivo esse programa, 3h30 de Brasília e a reapresentação dele no dia seguinte, às 6h da manhã. Hoje com a gente, eu tenho aqui a Amanda, que ela é artesã, vai fazer então uma capa de caderno com patchwork, não é isso, Amanda? Isso mesmo. Então, eu trouxe a Amanda, quer dizer, eu não trouxe, a Amanda trouxe para mim um presente que eu adorei, coisa mais linda, olha o que ela trouxe. O chaveiro. O chaveiro de bonequinha. Oh, meu Deus, depois o Super Max dá um take aqui da minha bonequinha que eu ganhei, é o ateliê cheiro de pano. Isso. Amanda, que delícia você estar aqui com a gente hoje. Então, o que a gente vai fazer? Explica para a gente. É, o trabalho, a proposta de hoje, é a gente ensinar o patchwork embutido em 3D, que dá todo esse fofinho na peça, fica bem delicadinho, tá vendo? Olha. E é um caderninho de receita que a gente guarda dentro daquela caixinha, como a gente vai ensinar só a técnica, ela é a mesma para qualquer superfície. caderno, caixa de MDF, cartonagem, aí você pode aplicar em vários locais. Olha que coisa. A técnica vai ser a mesma para qualquer coisa que você possa fazer. Bem legal, né? E não é complicado não, né? Não, é bem facinho. Parece, mas não é bem facinho. Parece, mas não é. Então, pronto. A gente vai curtir com você, Amanda. Já, já, no nosso espaço de hoje, no tema Casa e Beleza, o Supermax está dando uns takes ali dos trabalhos, das peças da Amanda, que você vai curtir já, já. Muito interessante. Hoje, no nosso espaço, também é dia da gente ter o nosso momento de oração, né? Pois é. Nós estamos, nessa semana, dedicando todo o nosso foco, a nossa atenção no amor que Deus tem pela gente. É tão bacana isso, é tão apropriado isso, é renovador, é fortalecedor, animador, saber que Deus nos ama, conhecer que Deus nos ama, entender que Deus nos ama. Isso não significa dizer que você, ah, então quer dizer que eu não posso dizer que eu amo a Deus, pode, tranquilo. Mas entendendo que você só ama a Deus, porque Ele te amou primeiro. E esse amor não tem nenhuma condição. Ele é sem nenhuma condição. Sabe aquelas condições? Eu amo se você fizer assado, brusinho, frito. O amor que Deus tem por você é um amor incondicional. É um amor que Ele decidiu amar e ponto final. E desse amor, quando a gente conhece esse amor, quando a gente sabe desse amor, quando a gente vive nesse amor, a gente consegue enxergar momentos difíceis sobre uma outra visão. Momentos difíceis, sabendo que Deus nos ama, a gente supera esses momentos com sobriedade, com clareza, com firmeza, porque a gente sabe, porque sabe que nós somos amadas. Você é profundamente amada. E esse amor, esse amor, ele tirou você de uma condição, a mim de uma condição, e nos colocou em uma outra condição. Por quê? Pelos seus méritos? Porque você fez tudo bonitinho, tudo certinho. Não. Não importa. É isso, é muito interessante, né? Isso às vezes pira a cabeça das pessoas. Inclusive, Paulo, quando ele fala desse Deus maravilhoso e desse Deus que nos ama dessa forma tão linda, ele fala que isso é até loucura. Porque, nossa, como alguém vai me amar assim? Como pode? Mas eu não mereço. Eu não sei, eu não fiz nada e ele decidiu me amar. Ah, é assim mesmo? Não é doido? Pois é. É assim mesmo. É porque não tem a ver com essas nossas normas aqui da Terra. Não tem a ver com as nossas leis aqui da Terra. Não tem a ver com as nossas condições aqui da Terra. É realmente muito complicado entender o amor de Deus sobre a perspectiva dessa mente racional, que é olho por olho, dente por dente. Ah, você não fez por merecer, então você não vai viver isso. Não, tem que fazer tudo certinho. Se não fizer tudo certinho, não tem, não tem esse amor, não. Não vou te amar, não. Você não é lindo, maravilhoso, com cabelo liso, magra, não. Se você não é sobre esses critérios que eu já idealizei, eu não vou te amar. Esse mundo, esse sistema estabelece amor sobre essas condições. Mas Deus não estabelece o seu amor sobre essas condições humanas. Por isso que muitas vezes a gente, diante do amor de Deus, a gente desconfia. Uau! Como é que pode? Mas não vai querer nada em troca. Ele ama você a partir do amor que Ele próprio tem, porque Ele não tem só o amor, Ele é o próprio amor. Por isso que é preciso que você conheça isso. Viva esse amor. Se aprofunde nesse amor que está na Bíblia, que você precisa conhecer. Esse amor te tirou de um lugar que era muito complicado sair sozinho, mas Ele foi lá e resgatou você desse lugar de escuridão, de trevas, de doenças, de enfermidade. E esse amor está disponível para te transportar para um lugar de segurança, para o lugar que Ele quer que você esteja. O texto está no vídeo, que é a nossa oração, falando desse amor que nos resgatou de um domínio de trevas, de escuridão, porque Ele decidiu nos amar e nos transportou. Para onde? Para o reino do Seu Filho amado. Em quem temos a redenção a saber, somos perdoadas, cuidadas, amadas profundamente por Jesus. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. É a nossa oração, Pai. Nós queremos te agradecer. Nós não merecemos todo esse cuidado. Todo o cuidado que Tu teve por nós, que Tu tem por nós e que Tu vai ter por nós. Nos tirando de situações complicadas, situações que nós nem merecíamos ser resgatadas, mas Tu realmente nos ama. Sobre tudo, Tu nos ama. E nós te agradecemos porque esse amor que hoje nos faz viver uma outra vida, é o amor que nos garante que essa vida boa, agradável, perfeita, que Tu idealizou para a gente pode continuar. Nós te agradecemos pelo Teu amor que cuida da gente, mesmo que a gente não mereça. Esse Teu amor que nos tirou da aflição e que nos tira e que pode nos tirar da aflição, das trevas, do engano, do erro, da escuridão. E nos coloca num lugar de clareza, de tranquilidade. Esse Teu amor que o tempo todo nos resgata, impede que nos façam danos. Esse Teu amor que cuida da gente. Esse Teu amor, Pai, é o amor com que nós o tempo todo precisamos nos dar conta. Por isso eu Te agradeço que a minha amiga está orando comigo nessa hora, se dando conta do amor que Tu tens por nós, por ela. Esse amor que tira ela, transporta ela de uma hora de confusão, de escuridão, para um momento de tranquilidade, de acolhimento, de segurança. Que ela pode viver no Teu amor. Que hoje seja um dia, Senhor, em que a gente pense muito nesse Teu amor. Desfrute muito desse Teu amor. Viva muito, experimente muito desse Teu amor. Que é uma realidade para todos aqueles que acreditam. Nós Te agradecemos, Jesus, por nos amar tanto assim. Amém. Amém. Não fica no que eu estou dizendo, não. É difícil entender mesmo um amor que extrapola qualquer esforço nosso. Mas é uma realidade. Para quem acredita que esse amor existe, e esse amor existe porque é o amor de Deus, vive uma outra vida, vive uma outra realidade. Eu convido você a focar nesse amor que Deus tem por você. Nutra-se dele. Encha-se dele. Cure-se nele, nesse amor. A gente vai pender para o intervalo e volta já já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.